Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespeiro de Nelly. Vou contar um negócio para vocês aqui, que está complicado, está complicado. Não sei se vocês repararam, tem outros canais aí, de outros assuntos, que estão fazendo esse tipo de reclamação que eu estou fazendo aqui agora. O que acontece? O YouTube está deixando de monetizar a gente, está deixando de monetizar. Eu, principalmente, que sou pequenininho, 3 mil inscritos, não é nada. Tem gente aí que tem 1 milhão de inscritos e está ficando sem monetização. Entendeu? Imagina eu, que tenho só 3.600 inscritos. Então, gente, eu já perdi de novo a cota de monetização, que a cota é 100 dólares, o mínimo, 100 dólares. E eu não consegui chegar a 100 dólares, não. Perdi de novo. E aí eu queria ver com vocês aí. Se vocês me ajudam aí, dá like e fazer inscrição no vídeo aí. Porque, ó, daqui uns dias é perigoso eu parar de fazer vídeo. E aí vai ficar só esses vídeos que já tem aí. Não vai ter mais assunto. Porque eu não estou me sentindo incentivado a fazer mais vídeo, não, gente. Porque, pô, eu gasto tempo, gasto a minha internet, gasto o meu tempo, né, que eu já falei agora aí, gasto dinheiro para fazer o vídeo. E não ganho nada com isso, cara. Antigamente, eu não importava, não. Agora, pô, já que está monetizando, eu estou tendo que colocar propagandas no meu vídeo. Se eu estou pondo propagandas no meu vídeo, automaticamente eu deveria receber alguma coisa por isso. Não é mesmo? Aí eu não recebo nada. Então eu vou parar de pôr propaganda. Só que é aquele negócio, se eu parar de pôr propaganda, aí que eu não vou receber nada mesmo. Entendeu? E o YouTube, ele não quer saber de vídeo que não tem propaganda. Ele quer propaganda, porque ele diz que é gratuito, mas não é gratuito, não. O YouTube existe porque tem os patrocinadores. Se eu não monetizar o meu vídeo, o YouTube vai simplesmente fazendo ele desaparecer. Vai desaparecer. Entendeu? Aí é aquele negócio. Vocês querem que o canal do Dinelli, o canal do Vespero Dinelli desapareça? Aí vão ver, né? Porque se eu tiver só 50 visualizações, eu tenho 3.680 e tantos inscritos. Eu tenho 200, no máximo, visualizações no vídeo. Ué, então não tem tanta gente interessada em Vespa, não. Já que não tem tanta gente precisando de ajuda, para que eu vou ficar me matando aqui? Não é mesmo? Ó, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse em procurar saber outros canais no YouTube, de outros assuntos, que estão fazendo esse mesmo desabafo que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, é complicado, gente. Complicado. Entendeu? Tem hora que fica complicado. Beleza pura? Talvez eu não vou acabar com o canal. Eu não vou acabar com o canal. Mas vai ficar um bom tempo sem postar vídeo. Um bom tempo. Porque eu não estou tendo tempo e nem assunto para colocar e nem vontade de fazer vídeo. Porque, pô, eu ponho vídeo lá, o pessoal está ganhando dinheiro no meu canal, porque os patrocinadores ganham dinheiro, porque eles estão fazendo propaganda no meu canal, e eu mesmo não ganho nada. Não é mesmo? É pedir muito? É só apertar o like, assistir o vídeo, fazer um comentáriozinho, falar, ah, Dinelli, beleza, foi colegal o vídeo, pronto, faz isso. É pedir muito? Ah, é isso aí, galera. Boa noite a todos e vida longa às vespas. Fui.